10 motos custom que mais venderam no Brasil até o mês de setembro, meu filho, de 2024. É, americano, tava com saudade da nossa listinha da Fena Brav, meu filho, que elenca as motos mais vendidas aqui no Brasil na categoria das custom, mas tem coisa que é não custom no meio. Eu não entendi direito essa listinha, como é que ela tá se conformando, não. Mas o fato é que nós temos aqui a lista da Fena Brav. Vamos dar uma olhadinha nesses números aí, nessas vendas de motos aqui no Brasil até o mês de setembro de 2024. Será que temos novidade aparecendo na lista aqui? Vamos falar um pouquinho, fica até o final desse vídeo. Mas antes, americano, eu te pedi pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que diz aqui pro YouTube que nosso canal tem relevância na plataforma. Então deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância na plataforma, beleza? Bora pro vídeo, mas antes eu pedi pra você um negócio aqui, ó. Moto Auto Custom, americano, antes que eu me esqueça, cara, a nossa empresa, o nosso negócio, Guidão, Seca Sovaco, Sissibar, tem acessórios em geral pro seu motocicleta, tem de tudo lá. Chama a gente aí, porque é o seguinte, eu vou te dar 10% de desconto, só porque você é amigo aqui do canal, tem que ser inscrito com o sininho ativado, tá? Coloca lá o cupom MOTODIARIO, tudo junto, sem acento, e você tem esse descontarço aí de 10% na sua compra, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, 10 motos custom, e nós sabemos que é difícil formar uma lista com moto custom aqui no Brasil, até porque nós temos poucos modelos de motos custom zero quilômetro, né, cara? Então essa lista acaba ficando um tanto quanto enviesada, essa da Fena Brava, eu já vi essa lista mais custom no passado, né? Vamos começar nossa décima motoca, Triumph Bonneville. Essa moto vendeu aí, até agora, nesse ano, 280 unidades, né? Nos últimos meses aí, de 19 motos em agosto, 32 em setembro, totalizando 280 motos, beleza? Nona colocação, nós temos ela, meu filho, custa caro demais, né, americano? Custou muito caro, só que a Kawasaki não tá nem aí, vende essa moto caro, quem tem bala na agulha, paga, meu filho. Quem não tem, vai correr atrás das indianas aí, que também não tem moto pra entregar. O negócio tá difícil, né? Kawasaki Eliminator 500, que na realidade é 400 lá no Japão, 450 na Europa e 450 aqui no Brasil também, mas ficou chamada aí de Kawasaki Eliminator 500. 81 motocas em agosto, 47 de setembro, totalizando aí 325 unidades nesse ano de 2024. Mas lembrando que a moto também não chegou no início do ano, né? Assim como as suas concorrentes aí, que também não chegaram no início do ano. Oitava colocação, ela que já esteve até na primeira colocação, um tempinho atrás aí, mas foi caindo em natural, porque novidade chegaram e ela acabou ficando um pouco pra trás, mas não deixa de ser uma moto excelente. Tô falando da Royal Enfield Interceptor 650, meu filho, 89 motocas no mês de agosto, 98 de setembro, totalizando aí 686 motocas. Lembrando que a Interceptor passou pra uma atualização, tá, americano? Mas não mudaram o banco, o banco continua duro, meu filho, igual sentar na pedra, é um shape de skate, vamos colocar assim. Ela teve atualização nas rodas, né, cara? Rodas, em vez de ser raiadas, né, como são as mais lá do passado, elas vieram com roda de liga leve, nas famosas alloy wheels, alloy wheels do inglês, né, pra você que não fala inglês. Então, 686 motocas acumuladas aí no ano de 2024, né, contribuindo aí pra aumentar o mix da Royal Enfield. Mas o mais legal disso aqui, deixa eu contar uma história pra vocês, É a primeira vez que a gente vê um universo aqui, ou pelo menos essa divisão de custom dentro da Fena Brav, tão popular, né, chegando aí a quase 17 mil motos vendidas nesse ano de 2024. Tinha tempo que não passava de 10. Muito tempo, eu também não tinha nada. Agora tem alguma coisinha, já começa a melhorar, né? A nossa sétima colocação, Kawasaki Vulcan 650S. Por incrível que pareça, o preço é tão próximo que a pessoa prefere comprar uma Vulcan 650S. Mas também ela tá contabilizando lá de janeiro, né? Então, Vulcan 650S, 84 motocas no mês de agosto, 66 em setembro, totalizando aí 771 motos. É um número até que irrelevante, né? Mas lembrando que a Vulcan 650S já esteve até mesmo na primeira colocação aqui no Brasil, tá? Lá num passado não muito distante, tá? Sexta colocação, não sei porque a Fena Brav deve ser algum algoritmo errado. Não é possível que os caras não consertem de jeito nenhum. Continua parecendo a BMW C400X. BMW C400X, até onde eu entendo, é um scooter, né? Colocar aqui, colocar na lista, totalizando aí 903 motos, mostrando a força das scooters aqui no Brasil, né? Tem que tirar daqui. Então, viajando a maionese, tem que tirar daqui. Não é possível, né? Quinta colocação, Royal Enfield Super Meteor 650. Eu que acreditava que ela ocuparia a primeira colocação, meu filho. Até porque tem o melhor preço, né? Muito mais barato do que a Eliminator 450. Chega quase, né? Ultrapassa aí a casa dos 40 mil, né? 46 mil, 47 mil, dependendo do local que a pessoa compra. Mas a Super Meteor 650 fica na quinta colocação apenas, tá? Tem coisa na frente dela aí. Foram 230 motocas emplacadas no mês de agosto e 255 emplacadas no mês de setembro. Tem que lembrar também que a Royal Enfield tem um delay para entregar essas motos. Parece que vendeu mais do que tinha e agora está com dificuldade para entregar. Fato é esse que se você procurar essa moto nos concessionários Brasil afora, você não vai encontrar, né? Os concessionários vão ser enfáticos em lhe dizer que essa moto só no ano que vem. Mas chega aí a um acumulado de 1.127 motos. Se nós tivéssemos essa moto à pronta entrega, né? Ou pelo menos números maiores, eu não hesitaria de forma nenhuma em arriscar que ela seria, com certeza, estaria nas primeiras colocações. Talvez não a primeira, porque tem coisa que custa mais barato que ela de outra cilindrada, né? Mas estaria bem lá em cima, né? Royal Enfield Classic 350 também não é custom, mas está colocado no baralho aqui. 220 motos em agosto, 235 em setembro, totalizando 1.898, desde janeiro até agora. Temos também aqui na terceira colocação, e aí me surpreende bastante, porque está vendendo mais do que a Super Meteor, mas também tinha moto para entregar. Essa é a grande realidade. Não sei se tem mais agora até o final do ano, mas estou falando de Triumph Scrambler 400, né? 519 motos em agosto, 143 em setembro, totalizando 2.161 motocas, né? Ah, americano, mas a Triumph Scrambler não é uma moto custa? Eu sei que não é, mas como está trazendo aqui na lista da Fenabrave, eu sou obrigado a informar. Mas o fato é que, independente de ser custo ou não, está vendendo mais que Super Meteor, e embora sejam categorias totalmente diferentes, tem gente que chegou com o pensamento de ir para a Super Meteor, quando viu que dessa cachola não ia sair coelho, foi para a Triumph, né? Aí não quis a Speed, achou ela meio CGzona, CGzona, e foi para a Scrambler 400 e está muito feliz, né? Tem um monte de gente que passou por esse caminho aí, está com a Scrambler hoje 400 e está bem satisfeito com a motocas. Segunda colocação é ela, obviamente, né? Que teve na primeira há muito tempo, Meteor 350, né? Continua aí despontando como líder das motos custo, né? É uma pena que a Fenabrave não traga aqui as motos de baixo cilindrado, que certamente estaria nas primeiras colocações também, principalmente a Hauju Shopper Road, mas também a Master Ride, mas certamente a Shopper Road na frente da Master Ride, porque é mais barata, né? E a Shopper Road vende mais. Eu sei que ela vende mais, eu tenho acesso a esses números aí, estaria na frente da Meteor com certeza. Mas a Meteor totaliza aí 2.998 motocas, né? São 429 em agosto, 397 em setembro, caiu um pouquinho, né? Totalizando 2.998, contribuindo para aumentar esse número da Royenfield. E na primeira aça aí, que também não deveria estar aqui de jeito nenhum, não tem nada a ver com moto custo, né? A Roadster é a Hunter 350, né? Que custa 19.990, o modelo mais barato. Então essa moto está vendendo bastante, né? Acumulado aí 4.127 unidades, né? Batendo o recorde aí, que corresponde a 24.29% do total de motos custo, não é custo, vendidas aqui no Brasil. Foram 584 motocas no mês de agosto e 516 motocas no mês de setembro. Sentiu falta de alguma moto? Comenta aí pra nós, meu filho. E se você chegou até aqui pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí. Fenabrave pirou, porque só pode ter pirado pra colocar Scooter, Scrambler, Roadster como moto custo aqui na lista, na categoria das motos custo mais vendidas no Brasil. Beleza, americano? Uma excelente semana pra você, meu filho. Uma semana abençoada pra você, pra sua família, que você tenha toda a energia possível. É isso que eu posso lhe desejar. Um grande abraço, uma boa semana e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mocinha Varejeira. E você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que tá comigo há alguns anos. E a moto do canal, né? Nós fizemos a moto excursão Atacama. Fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanceyreinds, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora.